Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Por que dar alimentação na volta do passeio e não antes? As pessoas têm essa parada do, eu vou dar antes pro cachorro descer e cagar na rua. Meu, isso é uma cagada. Por quê? Vocês já ouviram falar aí de cavalo que morre de torção gástrica? Com o cachorro acontece igual. Então, se você dá o alimento e o cachorro não deu tempo de fazer a digestão do alimento, ele pode ter uma torção gástrica. Ou seja, aquele cachorro pode morrer na sua mão. Aí a gente vai trabalhar da parte comportamental, que é deslocamento. O que é o deslocamento? O natural do cachorro é isso aqui. Então, ele vai se deslocar. Então, ele vai norte, sul, leste, oeste. Aí ele vai em busca de caça. O que é a caça? Seria o enriquecimento ambiental. Então, a gente pode pôr aqui, caça igual a Ea. Aí ele vai em busca da caça. Aí ele come. Depois ele dorme. Esse é um processo natural de um cachorro. Se você entra com a comida aqui, é como se eu falasse que o 3 vem na frente do 1, para um matemático. Aí ele vai falar, meu Deus do céu, esse cara é muito louco. Está usando muita coisa errada. Não tem como. O 3 é o 3. E antes do 3, vem o 1 e depois vem o 2. Então, qual que é o seu processo? Você tem que vir com um embasamento, além de comportamental, você tem que vir com embasamento clínico para ele. Então, eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre cães que, ao se alimentarem antes do passeio, podem... Não é que vai ter. Mas ele pode ter uma torção gástrica. E aí vai ficar muito mais caro. Por quê? Vou ter que levar no veterinário. Está vendo a conta? E aí vai ficar muito mais caro.